Arquivo Cancelar Audiências em Lote Outra novidade do sistema é a possibilidade de cancelamento de audiências em lote. Para fazer isso, eu vou no menu de atividades, audiências, pauta de audiências. Seleciono a sala em que eu desejo fazer o cancelamento das audiências, escolho o dia em que eu desejo cancelar as audiências, no exemplo aqui, por exemplo, dia 9 de julho, basta eu clicar no dia 9 de julho, eu tenho algumas audiências marcadas, eu clico no quadradinho superior para selecionar todas, e aí todas estão selecionadas, basta agora eu clicar no ícone de cancelamento de audiências na parte superior. Clicando em Cancelar em Lote, todas aquelas audiências serão canceladas. Ele me dá um aviso pedindo para eu confirmar a operação, eu clico em Prosseguir, e aí ele me dá uma lista, eu posso ir clicando na tarefa para já ir intimando as partes daquele cancelamento, ou posso imprimir uma lista para fazer essa intimação posteriormente.